Hoje dia 29 de abril de 2020, cidade do Crato, centro da cidade do Crato, com certeza as ruas ainda vazia e em época de coronavírus, onde o coronavírus não só assusta, mas deixa todo mundo em pânico e claro que todo mundo tem que se cuidar, e estamos aqui com o poeta sonhador do Crato, ali minha filha Raicinha nosso amigo poeta sonhador, o que você fala, o que você traz em poesia para a humanidade nesse momento já que a gente não vai falar só para um público do Crato, nem do Ceará, nem do Brasil, mas para a humanidade nesse momento Poeta sonhador do Crato, do Crato, coronavírus é a peste, destruindo os nossos irmãos Por isso não se estime o vírus, doem sua participação, que unindo suas mãos, pondo a máscara, fazendo isolamento certinho com certeza e garra, vamos vencer o vírus, que por descuido veio como uma bomba atômica ou a nuclear explodindo nas suas modificações, causando dores e devastidões mas não é tarde para inverter o quadro, fazendo o certo acontecer, neutralizando os erros não descuidando, lavando as mãos com álcool gel e sabão pondo sua máscara, que por tão simples assim, venceremos as lutas por isso conte com a minha participação e cante comigo o coronavírus é uma peste, destruindo nossos irmãos por isso não se estime o vírus e faça sua parte, irmão doem sua contribuição, não espere que aconteça em sua casa irmão, tá aí, tá vendo? não deixe que aconteça na sua casa, faça tão simples gesto assim, vencermos o vírus que nos ataca obrigado, Simão e amigo, diretamente na rádio Simão na web na web, tá aí, estamos aqui de frente do Banco do Brasil, só lembrar né, cidade do Crato, como ele falou, isolamento, seguir agora, poeta, você no seu, na sua convivência, na sua vida você esperava passar por uma situação igual essa? você já passou por alguma situação, ouviu falar de uma situação igual essa? rapaz, gente, conto, eu escrevi mas eu não esperava não eu nunca esperava, encontros que a gente lutava assim pela Amazônia, que era o coração do mundo pelo, é a natureza em si que o homem não brincasse muito com a natureza dessa forma assim e nesse quadro, eu esperava, mas não tão com intensidade como tá acontecendo globalmente por isso, meu irmão, não espero que aconteça na sua casa então, um simples gel, um gel com água e sabão e máscara desceremos, com certeza, esse vírus que nos ataca e nos destrói olhe bem, isto não é só aqui mundialmente, o negócio é sério não tem idade nem cor? não tem idade, não tem cor não tem riqueza, não tem poder financeiro? não se pensava que era só as pessoas de idade avançada hoje tá comprovado vai levar é tudo, se descuidar e não fizer o catestino direitinho tá aí, poeta sonhador aqui diretamente da cidade do Craco para o Brasil e para o mundo trazendo aí o seu pensamento, né o seu poema aqui a respeito do coronavírus estamos aqui de frente ao Banco do Brasil aqui do estado do Ceará Simão e Amigo, barra de Simão na web e lembre-se, o coronavírus mata não esqueça disso, se cuide faça como pede as organizações de saúde como pede quem, pessoal da medicina porque o coronavírus mata e é um inimigo invisível porque é pior, né poeta? porque é pior, né ninguém sabe onde ele tá exatamente ele pode estar andando com a gente aqui e a gente não sabe então não deixe pausar mais quando tiver a multidão porque a pequena quantidade de gente ele pode estar ali também coloque antes de chegar na multidão ou seja, uso direto, né é, exatamente valeu, poeta sonhador Francisco Rodrigo Cordeiro para todo mundo do Crato do Crato do Crato para o Brasil e para o mundo